Começo com a Juliana atualizando pra gente o incêndio que aconteceu em Balneário Camboriú. Uma sala comercial pegou fogo em plena Avenida Atlântica. A Ju tem todas as informações pra gente. Alguém ficou ferido, Ju? Sim, Márcia. Cinco vítimas precisaram ser levadas para o hospital porque estavam com intoxicação decorrente à inalação de fumaça. Segundo o Corpo de Bombeiros, outras 15 pessoas receberam atendimento no local. Crianças, adultos e idosos foram levados pra unidade de pronto atendimento médico. E até policiais militares que foram até o local que vieram até aqui ajudar na retirada dos moradores, passaram mal. Foi uma situação de muito pânico. Segundo o relato de moradores desse prédio, de 28 andares, a cena era de pessoas sem ar na rua, gritando nas janelas por socorro. Esse incêndio, ele ocorreu por volta das quatro e meia da tarde de ontem, em uma sala comercial que fica nesse prédio, o Imperatriz, na Avenida Atlântica. Em uma loja de bicicletas, o prejuízo foi grande também material. Cerca de 50 pessoas e animais tiveram que evacuar o edifício. A fumaça também, ela chegou a se expandir para o calçadão aqui da Avenida Atlântica. Tamanha, a repercussão aí do incêndio. Volto com você no estúdio.